Fala galera, estamos ao vivo aqui na Twitch. Pra quem não me conhece, provavelmente quem tá entrando aí, sou o Rodrigo, sou só mais um gamer. E estamos aí pra poder continuar a nossa temporada de modo carreira da Fórmula 1 do M13. Nossa temporada de modo carreira da Fórmula 1 do M13. Fórmula 1 do M13, vamos lá, a gente tá aqui, esperar a galera chegar. Só lembrando que o flashback eu vou usar de repente, tomara que eu não precise, mas se eu usar, de repente eu vou usar no treino classificatório. Porque é uma pista alemanha, Hockenheim, eu conheço, mas eu tenho muito tempo que eu não jogo no Hockenheim. Então, eu não vou dar esse mole no caso do treino classificatório, na corrida eu vou evitar de usar. Só se fosse aquele esquema que a gente já combinou. Se for coisas extra game aqui, entendeu? Lembrando que a última corrida a gente chegou em primeiro lugar, galera. Então, a gente conseguiu um ponto aberto. Vamos tentar pontuar agora na irmã também. Vamos ver a classificação aqui, ó. A classificaçãozinha, eu vou tirar aqui a minha câmera de cima. Minha câmera de cima. Então, eu tô em sexto lugar, como vocês podem ver ali. 71 pontos. Estamos correndo aí, nosso adversário e rival de cara é o Rosberg. Vai ser difícil manter ele como rival, porque ele é da Mercedes. Mercedes já cumpriu um pouquinho. Então, vamos lá. Classificação de construtores. Estamos em quinto lugar, com 71 pontos. Os pontos só meus, porque o nosso... A classificação de equipe não pontuou ainda. Vamos lá pra central. Vamos começar já. A classificação em Hockenheim. A classificação em Hockenheim. Lembrando que vou tentar evitar o máximo de flashbacks só no prêmio classificatório mesmo. E aí, ainda mais chupendo, cara. E aí, não, é Hockenheim não, é Nervo Green. Essa pista é chata. Essa pista é chata. E aí, pra P-Strike. Beleza. Vou usar uns caras aqui. A asa morna provavelmente está desabilitada. 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 Essa cajinha aqui é chata, cara. A reta me sei de boa, cara. Ai, caramba. Mandaremos um flashback aqui, cara. Porque, infelizmente, como sempre, o meu celular me atrapalhando. Vamos lá. Descer essa chequene aqui, cara. Tá ficando muito ruim, cara. Muito ruim. Mas parece o décimo terceiro. Décimo quarto. Fomos ruins, mas os caras foram piores ainda. Espera foram piores ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra corrida. Vamos lá. Não conseguimos a boa classificação, mas vamos tentar uma boa corrida aí. Eu achei que o fim classifiquia até bem, do jeito que eu fiz. Não conseguimos a boa classificação, mas vamos tentar uma boa corrida aí. Eu achei que o fim classifiquia até bem, do jeito que eu fiz. Vamos nessa. Annington, como é que você vai? Tudo bem? Espero que esteja bem aí. Lembrando aí que eu não... A live aqui na Twitch é toda quinta, quatro horas. E todo domingo, cinco e meia da tarde. Lá no YouTube eu tenho canal também, sou só mais um gamer. Tem vários vídeos lá, tem mais de cem vídeos. Tem play, tem séries no canal também. Se você quiser dar uma olhada lá. É todo vídeo no canal, toda terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Essa semana a gente está na semana do Play 3, cara. O pessoal escolheu lá no Instagram, no meu Instagram lá. Eu queria gravar essa semana de Play 3, só exclusivo de Play 3. Vamos lá. Corrida. Lembrando que a gente está jogando fome no modo B3, modo carreira, no Xbox 360. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos tentar não usar flashbacks. Algumas posições na corrida. Estão brigando ali. Segura, segura, segura. Envolhei ali com o Bebber. Estão pontuando. Estamos em sétimo. 15 voltas, hein? Pegamos sete voltas. Sete voltas, não. Sete posições. Sete voltas aqui. Sete voltas. Sete voltas. Sete voltas. Sete voltas! Mais TR. Vamos usar o CARES aqui que a gente vai pegar mais CARES. Segura ai, segura o carrinho. Lembrando que eles comentarem alguma coisa, eu não vou responder agora, porque nem vezes é em L. Vou olhar quando entrar no box, só prender um pause aqui, para alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, porque não é a Hungria. Não, pela Hungria. Tem aquela mola na cara dele. Opa. Passei na chiquinha ali. O que é que é o sexto lugar? Pergunta de cima da gente, cara, vamos deixar que tá lá de fora dele, pra ele. Ih, já deu muito. Passou. Passou? Passou não, passou não. Agora vamos embora. Até que eu tô indo bem nessa pista mais do que eu imaginava. Uma equipe mediana. Um. 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 Está pegando muita grama aqui, só para palha, só para palha. É bom que eles estão brigando ali na frente e a gente vai chegando. Nossos cálculos indicam que o Raikkonen deve fazer um pit stop dentro de três voltas, vai dar, no máximo, três voltas. Um pouquinho aqui na prazer do Raikkonen. Vamos para o Raikkonen. Vou passar um abraço aqui para tentar pegar o pé. Ele está brigando ali, tem briga ali na frente, eles vão perdendo tempo e eu vou chegando. E fiquem brigando bastante tempo aí. Passei, passei. Passei os dois brigando. Vou passar agora o pé. Segura. Agora, passei nada. Lá do lado, agora aqui. Criado. Chegando. Agora foi. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Chegando no remito, fica complicado, cara. Vamos lá. Tentar manter essa terceira posição, vai ser difícil. Olha o pneu, já desgastado. O que é isso? Não podemos perder muito tempo atrás do carro da frente, você está mais rápido que ele no setor 2. O Alonso está em primeiro. Eu estou mais rápido no setor 2, mas não estou chegando ele não. Não, cara. Está difícil de chegar. O Hamilton é o patrão. Ele está com a Mercedes, eu estou com a SPR. Ele vai brigar com o Alonso ali, vai perder tempo, mas eu estou com o pneu muito ruim. Vem, cara. Eu usei tudo no pneu praticamente. Caraca... O que eu falei, vai ser difícil manter o terceiro posição. Se eu entrar no box, um terceiro, talvez eu consiga manter. Talvez eu consiga até chegar neles lá na frente. Olha o Pinho, como é que está? Se eu criar viagem, eu vou dar o caso para o Pinho e o Pinho. Não vai não, não vai não. Não vai passar agora não. Agora não vai passar agora. Não vai passar agora. Vou passar agora. Vai ser complicado segurar a terceira posição. Já passou. Já pegaram, já tomaram posição já. O Rosberg me deu uma, me deu uma acacetada. Porra, cara. Ele me rodou, cara. Me rodou, cara. Me rodou, cara. Que isso. Fui nem eu que rodei, não. Ele que me rodou, cara. Tocou contra a minha traseira, velho. Tocou contra a minha traseira, velho. Vai complicar a situação. Olha só. Putz, está muito ruim o pneu, cara. Já era. Já era, cara. Agora que tu me fala para ir para o boxe, cara. Vocês me chamaram para o boxe atrasado, cara. Equipe errou. Não. Caramba, não dá, não, cara. Ah, era. Último. É o que eu falei. Não vou usar o flashback. Se o flash chegar em último, vou chegar em último. Erro meu e erro da equipe. Caraca, eu estava muito bem, cara. Estava muito bem, cara. Isso aqui me chamou para o boxe atrasado, mano. Caraca, que filha da mãe, cara. Caras. Vocês estão no chat aí? Caras. 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 o 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 Então galera, aguardo vocês lá E aguardo vocês na próxima live aqui Seja meu seguidor aí na Twitch Que depois desse campeonato vai ter outros jogos aí Eu sou muito eclético, não é só jogos de corrida São jogos de tudo quanto é tipo Inclusive jogos de retro E esse é um jogo que deixa de ser jogo retro Mas um retrozão mesmo Super Nintendo, essas coisas assim E jogos de nova geração também Show de bola? Então cara, o que eu falo sempre lá no canal Todo final do vídeo, a gente segue sempre em frente Então eu falo sempre em frente Com a ajuda do papai do celular Isso só mais um game, se você também é um game Vem comigo, segue aí na Twitch Se inscreve lá no canal, valeu? Fui galera, esse vídeo vai estar lá no Youtube Pra quem não viu, tá? Show, vou lá Valeu